Música Governo Russo, Parlamento Nacional, Atolori Rikas, carta pedido para o Primeiro-Ministro, onde autoriza a Ministra de Saúde para o Parlamento Nacional. Durante o Parlamento Nacional, exige o Primeiro-Ministro, onde autoriza a Ministra de Saúde para o Parlamento Nacional, onde explica que o problema é que o problema é que durante o setor de saúde, mas é que agora é que a resposta é que a autoriza a autorização do primeiro-ministro. No neto do secretário de Estado de Comunicação Social, expedito de Asimenas, o Parlamento Nacional, bela Rikas, carta pedido para o primeiro-ministro, onde o governo se coopera, mas é que o Parlamento Nacional precisa de Rikas antes, a TUNUNE, governo e a preparação, rodeatão, preocupação com esse Parlamento Nacional. E o Enhau explica para os distintos deputados e líderes bancários, que é que o governo pronto não tem a tomar e explica quando vai a questão do atendimento à saúde e o governo de Saúde, que é que a gente tem que fazer o primeiro-ministro e o senhor primeiro-ministro, que é o senhor primeiro-ministro, que é o despacho da senhora ministra da Saúde. E o Enhau explica para que o governo de Saúde é que o primeiro-ministro atoriza a ministra da Saúde e a senhora ministra da Saúde vai gerar um convite a tomar a carta ao despacho do primeiro-ministro Nian, e a senhora acompanhada pelo vice-primeiro-ministro Nian. Secretária Mesa do Parlamento Nacional, Verzinha Anabelo Rateden, Parlamento Nacional, se a tua fila fala carta pedido ao primeiro-ministro, a tua autoriza a ministra da Saúde, marca a presença do Parlamento Nacional onde esclarece o problema que acontece no setor de saúde. O Parlamento tem, já falei, novo pedido, nova carta para depois, nova carta para depois a recuperar o primeiro-ministro, se precisa na parte, claro, mas como era a reunião anterior, presidente de bancada, senhora tem, acusou para o pedido ao ministro de Saúde, mas talvez, se ainda não era relevância, a bancada Ferteling Ratama tem a ser unirinha queixa, a ser unirinha será vai ir ao Ministério Público, liga, barro, medicamentos, depois a bancada PELTEMON declara atorralo inquérito parlamentar, então, em momento, a bancada CNRT, se a oposição cidadã tem a ser unirinha, e o mecanismo vai ser um aluno, e a ministra da Saúde não vai ser um aluno. Mas como a situação continua, se é preocupação na fato, não cabe para o presidente do Parlamento, ou cabe para cada bancada, será que a bancada precisa, na fato, ter a coronha, se o velho já tem pedido ao presidente para depois ser um aluno. Durante o público, o presidente da República, que está na Macax, o problema acontece no setor de saúde, não considera o setor de férias colapso.